Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção que eu tenho de bandanas Todo mundo vem acompanhando aí, né, nas fotos do meu Instagram Os looks que eu monto e eu sempre coloco uma banana porque eu gosto de embalona Aí eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, todas que eu tenho, como que eu uso e tal Eu tenho certeza que vocês vão pegar várias dicas legais E vão curtir bastante, eu espero Vamos lá? Música Bom gente, eu vou começar pela básica que é a preta Todas que eu for mostrar nesse vídeo, as que eu tenho foto, eu vou mostrar Bom gente, a preta, eu acho que fica super legal pra você montar um look total black Que é aquele look todo, né, que você vai usar tudo de preto, óbvio Aí fica muito legal você colocar porque dá um ponto de luz por conta do branco, da estampa, né E se você comprar preto, tem preta com esses detalhes estampados em outras cores Que é muito legal também Eu acho que fica muito, muito, muito bacana Você pode tanto colocar na cabeça, assim, quanto no pescoço, quanto no calçado pra dar um chance no look Fica super, super legal Aí em contrapartida temos o branco O branco também eu gosto de usar bastante com cores, com camisetas mais claras, eu acho que fica legal Ou se você usar também uma camiseta preta, colocar ela dá um destaque no pescoço, fica legal Uma coisa, não é porque você colocou bandana que você não pode colocar colar Eu, gente, eu gosto de colocar tudo, na verdade, viu? Quem me acompanha no Instagram, que é arrobaegooliver, sabe o quanto que eu gosto de usar bastante acessório E eu coloco de tudo Coloco a bandana, coloco o colar, coloco um óculos pendurado aqui, daí eu saio meio assim Não, mentira Mas super legal também a branca E você pode usar com jeans, fica muito linda, viu, gente? Usar bandana com... Bandana branca com camisa jeans e tal E é legal também que você pode colocar assim, ó No braço, assim, ó Pra dar um style Bom, gente, a minha cor favorita é o amarelo Quem segue lá também o meu Instagram Sabe o quanto que eu gosto de camiseta amarela, né? Bastante acessórios amarelo E a bandana amarela não podia faltar Eu comprei essa Essa foi uma das minhas últimas que eu comprei Eu também uso bastante Já tirei foto com ela, tanto na cabeça, quanto no pulso, quanto no pescoço E, pra quem não sabe como usar no pescoço e tal Já fiz um vídeo falando como você usar bandana Isso daqui é só pra mostrar minha coleção, tá bom? Mas a amarela também serve pra você que quer usar um look assim mais colorido e tal Porque realmente, essas cores primárias, tipo vermelho, azul, verde, amarelo São cores que chamam, que vibram muito no look Então se você tá com um look meio sem graça e tal, que é da WAP É bacana vocês comprarem as bandanas de cores mais vibrantes Gente, tô achando que esse vídeo tá meio tortinho, tá? É porque eu não tô ainda adaptando aqui ao tripé Mas segue o baile Vermelha Amo, amo, amo Bandana vermelha Eu acho que dá super um look Parece uma veia Acho que dá super pra criar looks bem legais E eu gosto de usar ela com uma camiseta vermelha que tem estampa Alguma camiseta branca que tem estampa vermelha também Eu tenho uma da Leves, uma camiseta da Leves Eu tirei várias fotos com ela Fica super bacana, gente E, gente, assim Se você for comprar e pensar assim Ai, Ebo, qual é a primeira que eu compro? Preta, branca? Eu acho assim Primeiro eu compro a preta Depois cola na vermelha Acho que são duas cores assim Que você consegue combinar bastante com outras cores E chamar atenção, assim, pro seu look Dá um look pra dar um destaque, assim E criar um visual mais stylized Agora vamos mostrar a rosa Vocês lembram quando tava aquela febre Que todo mundo tava usando rosa por conta da Pantone? Sobre a Pantone Vai ter vários vídeos falando sobre a cor nova Pra 2018 Que é a ultravioleta Ou ultravioleta Enfim Aí tem a rosa também Que eu comprei pra compor esses looks Quando o rosa tava tão, tão, tão comentado E visto em vários looks masculinos É bacana Eu também gosto de usar ela com cabeça preta ou branca Mas eu confesso que tipo Eu uso pouco Eu não uso tanto a bandana rosa Mas aí depende do gosto mesmo Mas tem sempre aquela cor que você se identifica mais E aquela cor que você meio fica tipo meio assim Não que eu não goste de rosa Mas pra bandana Eu acho que pra mim No meu visual Nos looks que eu uso Não fica tão bacana assim Bom, todas as bandanas que eu mostrei até agora Elas tem a mesma estampa Só que agora eu vou começar a mostrar pra vocês As com estampas mais diferentonas, ó Essa daqui Tem uma vibe bem legal Tem estrelas, tem vermelho Tem a caveira e tudo mais E essa daqui eu acho também que fica super legal Pra você usar com jeans Camiseta preta, camiseta vermelha, camiseta azul É legal vocês comprarem essas que tem várias cores Que qualquer cor que tem aqui na bandana Você pode combinar com o seu look Então, sei lá Se tá com tênis vermelho, tênis azul, tênis preto Uma camiseta preta, azul Você também pode colocar Essa bandana aqui Que fica super legal Eu adoro ela, gente Eu uso muito, muito, muito ela Eu também já fiz um vídeo falando Sobre aquela tendência de camisetas com Estampas de chamas e tudo mais Vocês lembram? Aí Olha o que eu achei Aí eu achei essa bandana Linda, linda Que tem essas chamas assim E também tem caveira Eu acho que eu já comentei com vocês Que eu amo caveira, né? Tem gente que não gosta e tem um pouco de medo Mas eu adoro caveira Pelo simbolismo de É o que mostra que todo mundo é igual, né? Todo mundo tem uma caveira dentro Eu não sei por que as pessoas têm medo de caveira Porque, na verdade, é uma coisa ótima, né? É o que nos mantém em pé Para pra pensar sobre isso Mas, enfim Chamas Fica super legal se você quer criar um visual mais rocker Camiseta preta de bola de rock Você coloca assim Dá pra você colocar tanto na cabeça Quanto no pulso Quanto no... É... Com no seu sapato Na sua bota Fica super legal E, gente Essa daqui Mano Dá pra você usar muita coisa Ah, gente Uma outra coisa Dá pra você colocar também assim, ó Como um acessório de chapéu, ó Tá vendo? Tipo assim, ó Na lateral Já vi vários looks assim também Com bandana enrolada no chapéu Também fica super legal É... Então Agora eu vou mostrar a última pra vocês Que não é, né? Menos importante Olha a cor dessa bandana, bebê Ultravioleta Gente, essa aqui foi a última que eu comprei Sim Foi por conta É... Da notícia aí da Pantone, né? A Pantone, pra quem não sabe É uma mega empresa que lança as cores, né? Que dá os nomes, as cores Pra 2018 eles elegeram o Ultravioleta Como a cor de 2018 Óbvio Então Já tá tendo um burburinho Entre os blogueiros e o pessoal que curte moda Em relação a essa cor É óbvio que eu não fiquei de fora dessa, né? Eu confesso pra vocês que essa cor Não é uma cor que me agrada tanto Mas eu tô, tipo assim, tentando me cativar Já postei algumas fotos lá no meu Instagram Usando essa cor É... Que eu já tenho Alguns acessórios e camisetas nessa cor Eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa cor Aí eu mostro pra vocês O que eu já tenho Mas de qualquer forma É uma ótima, ótima dica Pra você que quer entrar nessa tendência Você comprando uma bandana Porque qualquer camiseta básica que você usar Ou qualquer camiseta que tenha algum É... Que tenha alguma estampa nesse tom Fica super bacana Super moderno E eu achei que sim Bandana é uma coisa que vocês vão continuar vendo Em vários looks Pelo menos nos meus Porque... Bandana... Eu sempre curti Sempre achei legal Sempre gostei Sempre traz uma... Uma vibe meio anos 80 90 Sempre gostei bastante Além de trazer também essa coisa meio do rock Que por mais que eu não goste tanto do estilo musical Eu gosto muito do estilo Da estética visual De todo mundo assim Que... Que gosta de rock e tudo mais Essa aqui é a última que eu comprei Vou comentar mais essa cor Em outros vídeos Pode deixar E é isso É... Eu mostrei pra vocês todas as minhas bandanas É... Não sei... Eu tô pensando em comprar mais sim Tem algumas cores assim Que eu não tenho ainda Que... É muito de acordo com as peças que eu tenho E da paleta de cor que eu uso Pra eu usar assim Nos meus looks Eu não tenho Não gosto de usar Algumas certas cores Mas eu vou me aventurando Conforme o tempo Conforme a minha maturidade Fashion Assim O... O... Ultravioleta é uma cor que eu não usava tanto Mas já tô me identificando Olhando pra essa cor de uma outra forma É isso Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Porque... Porque é muito, muito bom Você deixar o seu like Porque o YouTube tá, ó Nos youtubers aí E tá deixando a gente Cada dia É... Menos feliz aí Com as notificações Porque não tá mandando vídeo pra todo mundo Né, bebê? Mas é isso, gente É... E também Se você quer seguir os meus looks Ver como que eu estou usando essas bandanas O meu Instagram é ArrobaEgoOliver A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau We were young And we were free and running Never bothered about what could be coming